Você era um sonho de amor Minha canção preferida, o mais querido dos queridos A frase mais bonita que um poeta escreveu Minha canção preferida, o mais querido dos queridos A frase mais bonita que um poeta escreveu O cantar de um mochinó, a lua linda no ar rebol A pureza das águas cristalinas, o mais belo dos meninos Tudo era você Eu te amei como louca alucinada Você me deixou magoada, porque não reconheceu meu amor Hoje em mim, só lembranças desse amor ficou Lembro com saudade o que passou Você jogou fora tanto amor Ah, porque desabrochava O perfume que exalava Tudo era você Minha canção preferida, o mais querido dos queridos A frase mais bonita que um poeta escreveu Minha canção preferida, o mais querido dos queridos A frase mais bonita que um poeta escreveu Minha canção preferida, o mais querido dos queridos A frase mais bonita que o poeta escreveu Minha canção preferida O mais querido dos queridos A frase mais bonita que o poeta escreveu O cantadinho com chinol A lua linda no arredor A pureza das águas cristalinas O mais belo dos meninos Tudo era você Eu te amei com um louco alucinada Você me deixou magoada Porque não reconheceu meu amor Hoje em mim, só nem as doces desse amor ficou Lembro com saudade o que passou Você jogou fora tanto amor Eu te amei com um louco alucinada Você me deixou magoada Porque não reconheceu meu amor Hoje em mim... Obrigado.